Eu esqueci que eu não posso mais cantar, mas depois eu falo sobre isso Porque a gente já filmou sobre o Skate Responde, que a gente vai subir essa semana Mas como bizarro é essa questão da paralisação dos caminhoneiros Porque a gente não consegue postar vídeo, a gente não consegue deslocar Eu não tenho como voltar pra casa pra editar vídeo É porque na real eu não quero voltar com os equipamentos, assim Tipo, eu poderia ir de trem, mas enfim Rapaziada, Skate Feed dessa semana Sigo lesionado Esqueci que eu não posso cantar Sigo lesionado Lucas Rabelo, bang no Barracks Assista, por favor Marretada atrás de marretada No Lee Bennett A última 50, corrimão redondo Saindo de 3,6 Muito skill Tá lá no Barracks É só vocês irem lá no canal ou no site do Barracks e conferir No quem é essa? Muito skill mesmo 10 no Lee Chups de lesionado 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ó o manual pad Falando em Barracks Saiu no Barracks essa semana O cara me enchendo muita linguiça, né? Dando manual no show Saiu no Barracks essa semana outro vídeo Daquele must be nice Que é quando o cara fica andando direto E eles ficam filmando de longe Tom Asta Tipo, Tom Asta tem várias manobras na manga Que ele chega na hora ali Só manda e tá lá no Barracks Tanto no canal ou no site deles Assim como a gente falou Do Bang e do Lukis Tá ficando calor aqui, Vini Ai, treinamento de recuperação Rapaziada, vídeo que saiu na Thresh dessa semana Kilian Zander da Boulevard Vídeo da Boulevard que saiu lá no site deles E no canal no YouTube também Muito naipe o skill Vou arrastar aqui pra parte, ó Olha esse switch flip Muito skill com os braços pra baixo Muito naipe mesmo Tá lá no canal da Thresh no YouTube Vai lá e confere Vai, no LBIGS também faz parte do treinamento Essa virada que eu dei Cheguei a ficar tonto Vai, Vini Tudo no seu nome Consegue dar 10 10 no LB No próximo vídeo Vocês vão ver 10 no LB O Daniel Dias mandou assim, ó A parte que você cantou Brincando que odeia esta vida De gravar vídeos Não ficou legal Eu não curti Muitos gostariam de ter essa vida Então para com isso E vai fazer outra coisa Na moral, ok? Abraços, Daniel Dias Abraços, Daniel Dias Bom, só pra ficar claro pra vocês Que tipo o que a gente tá fazendo aqui hoje Não é um tipo de coisa que eu gosto de fazer Eu gosto de fazer sempre coisas que sejam Pra evoluir Coisas melhores Trazer um vídeo legal, um conteúdo da hora Pra vocês E tipo o fato de não tá conseguindo andar de skate Me deixa muito angustiado E chateado Porque eu não tô conseguindo de fato andar de skate E tá produzindo um conteúdo da hora pra vocês E por isso que eu falo Que mesmo machucado A gente tem um compromisso com vocês De toda sexta-feira trazer o skate feed Tá falando dos vídeos durante a semana E mesmo machucado a gente tá filmando E é isso que eu falo E se muitos gostariam de ter uma vida Como essa Tipo o YouTube tá Aberto pra qualquer um Fazer um canal E tipo não caiu de mão beijada Isso na nossa mão também Sobre skate A gente trabalha durante cinco anos Pra trazer esse conteúdo pra vocês E não é fácil Mas também qualquer um pode fazer Assim como vários moleques Começaram a fazer já também E servem de exemplo também Ai queimai peim Ai queimai peim Quantos que já foram? 10 Segue Rapaziada Nesse final de semana vai rolar Street League Londres A primeira etapa do Street League Ele é o Pro Open Onde ele tem 20 nomes Que fazem uma seletiva no primeiro dia E os 8 melhores passam Pra andar junto com os caras Que já são do Street League No outro dia No segundo dia E onde rola o campeonato normal E os dois melhores Desses 8 Que não fazem parte do Street League Entram pra toda a temporada De 2018 Ele vai passar pelo ATM Aquele aplicativo Que a gente já comentou pra vocês Que passa a tampa Que passa o Street League Os campeonatos E ele não precisa pagar Quando é pra ver os campeonatos Você pode usar ele pra ver De graça Durante os eventos Então vai passar o Street League lá E a gente tá colocando aqui Na descrição do vídeo Os horários que vai estar passando No dia 26 E no dia 27 O Street League De Londres Rapaziada Vários brasileiros vão estar por lá Vai ter tanto o masculino Como o feminino Letícia Que comentou Tá aqui na descrição do nosso vídeo Nos cards aqui no canto Se inscreve no nosso canal Ative as notificações Segunda-feira tem Sobskate Responde Na terça tem um conteúdo Diferente também Semana que vem Vai ver uns conteúdos Que acumulou Essa semana Porque deu uma complicada Por causa de Fatores externos Valeu rapaziada Falou Bom rolê a todos Não é? Sobskate não é mais o mesmo Não fala mais bom rolê a todos Por que não falou bom rolê a todos? Você não deseja bom rolê a todos? Ah O Abel antes desejava bom rolê a todos Agora ele não deseja mais bom rolê a todos Aquela coisa Que troço E aí